Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você vai colocar esse aqui no YouTube, vai ter... É horrível! Aí eu falo que é só o melhor! A edição na categoria juvenil feminino será realizada no outro ginásio, a fase final. As atletas Natália Oliveira, Liga Paulista. Jander Rio Oliveira, Liga Paulista. Beatriz Lopes, Liga Paulista. Juliana Shigaki, São Bernardo. Kelly Soate, Liga Heite. E Carolina Kashihara, São Bernardo, compareceram ao ginásio em anexo para realizar a segunda fase do juvenil feminino. O que é confiante do juvenil feminino? Eu acho que está preso o número de juvenil feminino. E a o número de lágrimas do junho de junho. Pauro. Aentão do bem, as três 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 três, três 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 quatro. Tchau, tchau. Atenção, premiação da Lady, Categoria Lady, Norma, Ikeda, Joana Palmeira e Clarissa Chihara e Dulcina Souza, vão aparecer na mesa de controle pela premiação? Atenção, premiação da Lady, Norma, Ikeda, Joana Palmeira e Dulcina Souza Atenção, premiação da Lady, Norma Palmeira e Dulcina Souza Atenção, premiação da Lady, Norma Palmeira e Dulcina Souza Que é um fisioterapeuta? Postlava o tamanho, vai lá na puta que guarde eu Eu só atacava no for dele Só atacaria no for Obrigado. 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 Obrigado.